Então é isso mano, vamos fazer mais uma loucura Se vocês não se lembram, há um tempinho atrás cara, eu fiz esse experimento aqui no YouTube Onde basicamente todas as pessoas tinham que assistir o meu vídeo na velocidade de mano 0.25 Nossa, falei rápido né mano, mas o que acontecia é o seguinte Pra as pessoas entenderem mano o que eu tava falando Eu acelerei aquele vídeo cara, então as pessoas botando em câmera lenta Seria mais ou menos como se minha voz ficasse normal, sabe? Mas por que que eu fiz isso? Bom, na verdade pra testar o algoritmo do YouTube Existe algo chamado retenção do vídeo que basicamente é a porcentagem do tempo que as pessoas assim sim mantém assistindo o meu vídeo Geralmente uma retenção legal cara de um vídeo é cerca de 60% Porque sempre tem algumas pessoas que saem antes do vídeo acabar Mas daí eu pensei, e se eu conseguir fazer com que a retenção seja mais que 100%? Obviamente a pessoa botando o meu vídeo em câmera lenta ela vai ficar mais tempo no vídeo Então automaticamente ele vai ser mais recomendado na teoria E sim cara, dito e feito O vídeo pegou mais de 140% de retenção cara por conta dessa estratégia aí E na verdade atualmente eu acho que ele é meu vídeo mais visto o cara tirando os YouTube Shorts Então sim, aquele experimento realmente deu muito certo Mas qual que é o de agora pessoal? Vamos lá Se tu assistiu o cara esse vídeo aqui quando ele tava no modo estreia Tu acabou de participar do experimento, mas e qual foi ele? É o seguinte Tem uma possibilidade de postagem aqui de vídeos caras no YouTube chamada de modo estreia Que é basicamente como se realmente fosse uma estreia de cinema assim talvez Onde todo mundo pode assistir ao mesmo tempo cara enquanto o vídeo tá sendo lançado Tem até um chat no lado sabe, é bem legal E se tu botar que tu quer que teu vídeo estreia em 30 minutos Vai aparecer uma contagem regressiva falando que faltam 30 minutos pro vídeo começar Acontece que naturalmente quanto menos tempo falta pro vídeo ser postado Mais divulgado ele é pelo YouTube Então pela lógica cara, quando chegar em 10 minutos mais ou menos assim ele é bem mais divulgado né Quando faltar 3 minutos cara por exemplo Todo mundo recebe a notificação avisando que o vídeo vai ser lançado Entretanto gente o experimento é o seguinte E se sempre quando faltar 1 minuto o cara pro vídeo ser estreado E eu aumentar o tempo dele pra mais 10 minutos Será que o vídeo vai ser recomendado pra mais pessoas cara e assim infinitamente? Sempre que ele tiver quase no modo estreia quase postando Eu vou lá e aumento o tempo Então na teoria mais pessoas vão ficar sabendo sobre o vídeo Entretanto eu acho que só ficar sabendo não é o suficiente E é por isso que o YouTube tem uma opção cara de ativar o sininho de um vídeo específico Eu não sei se vocês já viram isso mas eu acho que é bem legal Quando tu tá aqui no modo estreia cara tu pode clicar nesse botão olha só E o YouTube na teoria se realmente der certo Ele vai ter notificado quando o vídeo for postado Então eu tive essa ideia que é basicamente fazer uma estreia cara que é muito longa e ainda fica resetando Com o objetivo de todo mundo clicar na notificação E quando o vídeo for postado ela ser notificada 100% Mas como é que eu iria avisar a pessoa pra clicar na notificação cara se o vídeo nem for postado? Então na estreia cara hoje em dia a gente pode botar um trailer O YouTube adicionou essa possibilidade aí cara de botar um trailerzinho de alguns segundos Pra fazer um suspense sabe Literalmente assim o trailer deu uma estreia Entretanto em vez de ser um trailer cara o que eu vou falar é literalmente isso aqui Tu que entrou na estreia agora cara tu é muito essencial porque a gente vai fazer um experimento nesse momento Em algum momento esse vídeo aqui vai ser lançado É sério ele vai ser Mas ele tem um propósito muito legal que é basicamente bugar o YouTube e tu já vai entender Tá vendo o botão de ser notificado quando essa estreia aqui for lançada? Então clica nesse botão agora é essencial Eu sei que parece bem estranho mas confia em mim que em algum momento tu vai entender Pronto agora desse jeito aí as pessoas já sabiam como participar do experimento Então cara imagina não sei 40 mil pessoas cara viram um vídeo por exemplo ali a estreia antes de começar E decidiram cara clicar em ser avisados quando o vídeo for lançado Literalmente no primeiro minuto do vídeo o cara pode já ter 40 mil visualizações Porque todo mundo vai receber a notificação Então será que isso funciona mesmo? 40 mil pessoas no primeiro minuto? Ou sei lá cara 20 mil pessoas já é muita pessoa no primeiro minuto? O YouTube pode recomendar muito esse vídeo Esse aqui cara foi talvez mais um jeito de bugar o YouTube Se deu certo cara eu ainda não faço ideia só tenho um jeito de saber que é vendo o resultado Se esse vídeo aqui tiver mais visualização do que o normal foi mais recomendado que o normal Eu acho que a gente já sabe Será que é assim como o vídeo lá cara que bugou tudo e pegou 2 milhões de views com esse aqui vai dar certo também? Bom esse aqui foi o experimento da estreia A gente tá com quase 2 milhões então faz a boa aí tá bom? Eu quero ver vocês engajando muito aí cara E quem não é inscrito obviamente né cara se inscreve Tchau